Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Mendes e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que eu faço meus estudos de análise de viabilidade de um leilão. Tanto faz se é extrajudicial ou judicial. E vou mostrar pra vocês mais ou menos qual que é a porcentagem que eu busco em cada tipo de leilão. Esse assunto que eu vou tratar aqui com vocês é assunto que eu trato em duas aulas do meu curso, tanto no módulo 2 quanto no módulo 4. No módulo 2 é a fase da prospecção de um leilão extrajudicial. Então na última aula desse módulo eu resumo tudo, todas as análises e fecho com análise de viabilidade financeira. No módulo 4 é a fase da prospecção, mas de um leilão judicial. Também repito uma aula parecida que eu fecho também todo o módulo. Porque quando a gente faz o estudo de análise de viabilidade, a gente precisa fazer todas as análises antes, iniciais anteriores desse leilão. Precisa fazer o estudo da região, fazer um estudo, fazer uma avaliação dos preços de mercados. Realmente o preço que está sendo avaliado, vendido a leilão, ele condiz com o preço de mercado, se aquele desconto é verdadeiro. E todas as análises que você faz dos documentos, edital, matrícula, processo, estudo do ocupante, quem está naquele imóvel, enfim. E a gente finaliza toda essa fase dentro do ciclo PDV, essa fase da prospecção, com a viabilidade financeira final. Que é exatamente essa tabela, essa planilha que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então o módulo 4 eu fecho com essa aula também, do meu curso. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então depois que eu faço todos esses estudos, eu chego na parte final, eu monto essa planilha, coloco a estimativa do valor avaliado, a estimativa que eu tenho desse imóvel, depois que eu faço estudo de mercado, vejo qual é o valor que eu quero arrematar. E como é que eu faço? Eu faço três cenários. Eu tenho um cenário otimista, um cenário médio e um cenário pessimista. Então no cenário otimista eu coloco as coisas que eu considero ideais. Que se eu arrematar, seria a melhor situação possível se eu arrematasse. Por exemplo, arrematar pelo preço mínimo de 50%, ter o menor custo possível com advogado, com reforma. Eu não estou falando assim que é não ter esse custo. É ter, mas dentro de uma realidade que eu considero quase que certo que aconteça, mas que seja num nível mais otimista para mim. Ou seja, um custo menor. Então eu coloco outros custos. Eu falei do arrematar pelo preço mínimo, custo de advogado, custo de reforma. Corretor, pode ser que eu considere corretor, vai depender da região que eu arremato, que eu considere corretor fazendo essa venda para mim, ou eu mesmo fazendo a venda. Eu não tenho esse custo, o corretor que é bastante alto. É mais ou menos 5% o valor da venda. Se for em São Paulo, por exemplo, é 6%. Então é um valor até bastante alto. E tem o custo de renda e outros custos. Vou mostrar para vocês aqui. E no cenário pessimista, eu coloco situações piores. Por exemplo, eu aumento o condomínio até você vender esse imóvel. Às vezes você tem que pagar um advogado. O custo do advogado vai ser um pouco maior. A reforma vai ser também mais custosa, por exemplo. E o valor que eu arremato no leilão, se no cenário otimista eu conseguir 50% de desconto, no cenário pessimista, eu coloco até 40% de desconto só. Então eu perdi 10% na briga, na concorrência com os arrematantes. Essa é a forma como eu faço. Você pode fazer de forma diferente, porque eu busco um grande lucro nas minhas arrematações. Mas tem gente que gosta de arrematar imóveis, mesmo que o lucro seja menor, mas ele faz várias arrematações e ganha no volume. É um outro tipo de estratégia. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a tabela que eu faço do cenário. Eu repito essa tabela para cada um dos cenários. Então essa aqui é uma tabela padrão de qualquer cenário. Vou só simular para vocês aqui um valor qualquer. Digamos que a gente tenha... Você tenha visto um leilão com uma avaliação de 300 mil reais. Um imóvel, um apartamento. Foi avaliado pelo leiloeiro, pelo leilão, de 300 mil reais. Mas o valor de venda, depois que você fez os estudos, você viu que vale menos do que isso, um pouco. Na verdade, ele vale, sei lá, 290 mil. Se você for vender, você conseguiria vender de uma forma um pouco... Dentro de um prazo razoável, por 290 mil. E aí a gente vai colocar aqui, no cenário que eu gosto de fazer, 50% de desconto. Então é 0,5 vezes o valor que foi avaliado no leilão. Esse era o preço mínimo que estava indo. Aqui já colocou aqui automático, nessa tabela, alguns custos. Por exemplo, taxa do leiloeiro, que está em 5%. Tem lugares, depende do leilão, que pode ser mais do que isso. Você tem o custo de TBI, também ele varia entre 2% a 3%, depende do estado que você está. São Paulo é 3%, Brasília é 3%. Então eu utilizei aqui 3%. Aí eu coloco aqui, IPTU e condomínio que você tem que pagar se for em relação à dívida. Digamos que você esteja num leilão, tanto faz extra, judicial ou judicial, e está dizendo lá no edital que você, como arrematante, vai ter que assumir qualquer dívida que tenha nesse leilão, nesse imóvel. Então, aqui é o campo que você coloca algum tipo de dívida que você tenha que assumir, se você arrematar. Aqui eu coloquei 0. Custas de cartório. Vai variar de cada cartório. Você tem como consultar essas custas. Hoje, se você quiser, você entra lá no cartório, é padronizado essas custas. Mas eu quis colocar aqui, mais ou menos, bem por alto, assim, uma estimativa. Coloquei 1% do valor. Coloquei do valor arrematado. Então deu 1.500. Mas você pode ir atrás para saber exatamente qual é o valor que seria o seu caso. Advogado. O advogado, eu posso estimar aqui, vai depender muito do advogado. Se é um advogado que você conhece, ou é um advogado que você tem algum tipo de indicação, algum desconto. Normalmente, quando você já tem os documentos, prontos, as petições, quando você mesmo faz, e dá para o advogado só para ele assinar, você consegue negociar esse valor aqui com ele. Porque ele só vai revisar e assinar. Lá no meu curso, por exemplo, eu coloco muitos modelos de documentos, inclusive modelo de petição inicial, para você fazer a desocupação de imóvel, no caso dos extrajudiciais, que é o documento mais completo que você normalmente teria nos leilões. A não ser que você tenha que entrar com recurso, você foge da normalidade aqui da maioria dos casos. Quando é algo específico, você precisa argumentar na justiça. Mas, para o básico, para a grande maioria dos casos, só com essa petição e esses outros modelos que eu dou no meu curso, são completamente suficientes. E você consegue negociar um bom valor aqui de advogado. Então, eu vou colocar aqui R$2.000. É um valor até um pouco mais alto. Eu considero ele de R$1.500, mais ou menos R$1.500. Outras dívidas e custos, se for o caso aqui, eu vou colocar zero. Então, deu R$15.500 esses custos de aquisição do imóvel. Mas tem outros custos, por exemplo, condomínio até vender. Digamos que o condomínio é R$300.000, que o condomínio seja R$500. Então, bota R$500. No cenário otimista, eu gosto de colocar uns sete meses. Então, R$500 vezes sete. No cenário pessimista, eu colocaria ali uns 12 meses, que você levaria um ano depois que você toma posse no imóvel, para você conseguir vender. Um cenário mais pessimista. No otimista, os sete. É o que eu uso. IPTU até vencer. Aí você coloca aqui uma estimativa de IPTU. Normalmente é um valor um pouco mais baixo. Então, eu vou colocar aqui R$1.200. Esse IPTU, eu normalmente repito nos três cenários, porque o IPTU, você tem que pagar ele anualmente, e ele não muda muito, se de sete para 12 meses. Então, eu coloco logo o renom aqui, pago o IPTU completamente, como se fosse o ano inteiro. Corretor. Falei para vocês, pode ser 5%, São Paulo é 6% do valor da venda. Então, eu coloquei aqui 5% do valor da venda. Você vendeu ele por R$290.000, então, 5% de R$290.000. Reforma. Se for um apartamento aí de, sei lá, uns 60 metros quadrados, mais ou menos, talvez você gastaria ali uns 5, 8.000 de reforma. Vai depender muito da situação, do caso do apartamento, da situação do apartamento. Mas, normalmente, você fazer só a troca de piso e uma pintura completa nesse imóvel, já dá uma cara completamente nova para esse imóvel. Então, com R$5.000, cerca de R$5.000 até R$8.000, você consegue fazer esses dois tipos de serviço e ficar muito bom, um padrão muito bom. Imposto de Renda. Imposto de Renda, a grande maioria dos casos, o que vai ser? Você arrematando com a pessoa física, vai ser 15% sobre o ganho de capital. E o ganho de capital, eu vou colocar aqui bem rapidinho, porque merece uma explicação maior eu te explicar essa questão do imposto de renda. O que é ganho de capital, o que você pode descontar. Mas o ganho de capital é a diferença do que você vende para o que você comprou, com o seu custo de aquisição. e você pode descontar algumas coisas, como, por exemplo, o custo do corretor, você pode tirar, você pode tirar o custo do leiloeiro, você pode tirar as custas de cartório, ITBI, e reforma. Você pode tirar todos esses custos. Então, eu vou fazer bem rapidinho esse cálculo aqui. Você bota aqui igual, abre parênteses, eu coloco o valor da venda que você vendeu, abre outro parênteses, você coloca menos, depois abre outro parênteses, e aí você vai colocar o custo de aquisição, mais a taxa do leiloeiro, mais o ITBI que você gastou, custos de cartório, a advogada você não pode descontar, nem condomínio, que você gastou até aqui. Você pode descontar o que mais? Mais o leiloeiro, o corretor, a taxa do corretor, e a reforma. Então, você fecha parênteses. Todos esses itens que eu somei aqui, desde o valor arrematado até a reforma, é todo o custo que você teve de aquisição, de ter aquele imóvel disponível, e que a lei permite que você desconte. Então, se eu tirar, eu fecho aqui o parênteses, o resultado aqui, deu 107 mil, foi o seu ganho de capital. Só que o seu imposto de renda, você tem que multiplicar por 15%. Então, você calcula todo o ganho de capital, descontando todos esses itens que eu falei para vocês, e o valor final você multiplica por 15%. E aí você vai ter um custo aqui de 16 mil reais, nesse caso aqui. Então, o subtotal dos custos da venda deu 40 mil. E o custo total, que é o somatório dos custos de aquisição com os custos da venda, deu 55 mil. Então, se você teve todo esse lucro e descontando esse valor de 55 mil, você teve um resultado aqui ainda de 84 mil reais. E o que representa esses 84 mil? Eu até cortei aqui o vídeo para poder ajustar a forma aqui do cálculo para mostrar para vocês. Mas aqui, 84 mil, 250 reais, nessa situação aqui de resultado líquido, lucro líquido, está dando, representando aqui cerca de 40, quase 41% de lucro, já descontando todos os custos aqui com o imposto de renda em tudo. Então, você vê que essa é a estimativa que eu faço, essa aqui é a planilha que eu faço. Tem gente que gosta de fazer essa planilha um pouco mais detalhada, colocar custos menores, bem específicos mesmo. Tem gente que até compara com outros tipos de investimentos e vale a pena. Eu não, eu gosto de fazer só essa planilha aqui mesmo, essa estimativa ser mais simples, porque isso faz eu ganhar tempo, porque como eu faço várias análises ao mesmo tempo, todo dia estou analisando o imóvel para poder prospectando outros leilões, é mais fácil eu fazer assim e dar uma estimativa muito boa, muito perto do que realmente é no final se eu arrematar esse imóvel. E com essa cenária aqui, esse seria um cenário mais otimista, com essa planilha que eu repito, faço os outros dois cenários e vou só alterando aqui os valores que eu achar que vai representar o cenário médio ou o cenário pessimista. Então, essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem fazer a análise de vocês, tá bom? Eu só peço a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você não estiver se inscrevam e também compartilhem com quem você acha que faz sentido, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço, até a próxima.